e é não tinha montado a minha outra de volta certo depender mas eu não fiz um outro logo que não bateu os mil lá no perfil que eu pedi lá no outro perfil no segundo perfil de programa SP e mano hoje domingão maior lua bagulho de eleição aqui em São Paulo na eleição foi esquece só os loucos na rua rapaziada gravei o vídeo anterior aí que foi o da mix tá ligado de lata tapa né rapaziada esse vídeo mano vai demorar um pouco para sair tem uma fila um pouco grande aí na gente tá na espera tá ligado pode jogo que eu tô suando tá mó lua onde fazer as camisetas rapaz da filhão não atenção aí ó mano preta e branca melhor cor com mais chave que eu acho cansado vem fiz aquele vídeo da mix dos minutos não não dilata agora eu vou sacar traseira da minha outra chama aquele modelo daquele banho só acompanha vocês vão ouvir a trazer a minha outra coisa assim ó fácil rapaziada para desmontar a minha só minha única é a mais fácil de montar é a minha do jeito que eu quero vocês vão ver dá atenção se não é mais rápido papo dia que três minutos muito rápido rapaziada mas está acompanhando aí certo mano aí toda a mix vai sair até o natal segunda-feira e domingo a segunda-feira aqui no caso é amanhã que esse vídeo vai demorar um pouco a sair eu vou ter metido massa você vê esse vídeo aqui mano lá já tô ajustando os últimos detalhes do natal não tá metendo macho aí certo é nós estamos juntos ficam com deus acompanha o vídeo é um peço naquele modelo domingueira de sol meia outra depinada vou pensar se eu vou colocar os caninhos nos caninhos e já mereceu aqui mas eu deixo lá que se inscreve no canal me segue lá no instante eu vou pegar outras partes desse vídeo já vou colocar lá no instante de novo colocar o músico na chave é isso segue lá rapaziada tamo junto acompanha o vídeo é nóis o salve ou como que ela está não atenção câmera zona que o homem tomar que não caiu né mano acho que vai ficar tranquilo que mexendo a moto acompanha o vídeo aí mano deixa aquele lá e se inscreve no canal me segue no instagram e é isso macho vamos lá depinar a bicha e ora o e aí Tá ligado Já era Agora é só Jugar a bichona pra cá Quase Vou pegar a chave Só vim aqui Vai precisar Desce e desce Olha a minha máscara no lixo Essa Essa é melhor E qual mais Acho que é só Não, agora é só essa Só pra tirar aqui Se eu não me engano, mano Acho que é essa Vamos ver aqui agora É, acho que é essa mesmo Original da miota, tá ligado Os parafusos que eu peguei Só pra Faz assim, ó Os parafusos que eu peguei mesmo, mano Só pra colocar o que tava sem Dá atenção, ó Como a minha já quebrou aqui Vocês vão ver como o bagulho é 2p 2p Ó, vem aqui no enforca Só faz isso, ó Ó Vai dando atenção Mano, eu vi um Um vídeo do Google Grau Dependendo da minha volta dele Que eu vi que era trampo, rapaziada Só que Depois que eu me azul isso aqui, ó Eu não achei ruim não, viu E o bagulho ficou fácil, mano Pra depinar Ó Uma parte Já tá indo Quase lá Aí, ó Uma parte já foi E a outra é mais fácil ainda Só pegar uma voz Vim aqui, ó Já era Então, no caso, são Quatro parafusos Pra tirar a traseira da meia volta Quatro Dois ali E mais dois aqui do lado Essa disposição Porque é fácil pra paca Só aí, ó Aqui já era, mano Aqui acho que é a 11 É Arrancou ali e já tá solta Só Ser feliz E a 12 tá aqui dentro Já que eu deixo aqui Da placa já tem que ficar ali dentro Tá ligado Vocês vão entender agora O bagulho da placa aqui agora Que eu subi lá Só acho que Muitas pessoas não entenderam Vocês vão entender agora Quando eu arrancar aqui, ó Aqui vai dar uma atenção Oxi, tá podre Olha aí, ó Trampo aqui, ó Nossa, esse aqui já tá até sem a porquinha, velho Ah não Desfaça, desfaça Desfaça, rapaziada Aqui, ó É parafusada aqui E aqui é só o da placa Do suportinho de placa Entendeu? Deixa eu só vir aqui, ó Baixou Essa parte aqui tá feia, hein, mano Por que eu queria comprar outros kits? Essa aqui tá de Dadoff Os kits meus tá Tá daquele jeito, rapaziada Cansado Tá cansado Pronto Tá pronto Só dar aquela ducha agora Aí tá uns trinques O Gustavo aqui O Gustavo vai sacar a traseira dele também Vou dar um salvinho nele Já vou encostar lá Vamos lavar as motos Sacar a traseira dele E é isso Vou subir lá em cima agora Vou ver o que ele vai falar pra mim Nem sei se ele acordou ainda Mas vamos aí Tchau 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 Tchau